Oi gente! Oi gente! A gente vai mostrar hoje aqui pra vocês a repaginada que a gente deu no nosso guarda-roupa. A gente resolveu deixar ele todo branco e a gente vai mostrar todo o processo. A gente espera que vocês gostem. Como vocês viram, a gente lixou e depois demos algumas demas de fundo. Agora pro acabamento, o esmalte. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pintamos também o contorno do guarda-roupa pra não dar diferença de tom. A gente fez o mesmo processo das portas. A gente lixou essa parte, passou um fundo e depois passou o esmalte pra ficar tudo no mesmo tom. Para os puxadores, a gente usou essas ripinhas de madeira. Ela é um quadrado de madeira. Tem mais ou menos um por um. Então, a gente cortou meio chanfrado assim. E depois fixamos. As gavetas também a gente pintou. A gente não precisou dar tantas demãos na gaveta de fundo, porque elas já eram brancas. Então, foram duas demãos apenas. E aí, a gente já está finalizando elas com esmalte. Aqui estão já as gavetas prontas. Agora, é só colocar tudo de volta e a gente conferir como ficou a transformação. Tchau! 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 Tchau!